De acordo com a Assessoria de Comunicação da Casa de Leis, durante a sessão foram aprovados quatro projetos em primeira votação, entre eles a filiação da Câmara de Vereadores de Pato Branco na Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná e a autorização para o Executivo financiar, junto à Caixa Econômica Federal, até R$ 9,5 milhões para a aquisição do conjunto móvel de britagem e peneiramento para a instalação da usina de asfalto. Após a discussão sobre o projeto, foi realizada a votação. Os vereadores Januário Koslinski, Maria Cristina Mera e Romulo Fagion votaram contrários ao projeto. Em primeira votação, foi aprovado o projeto que autoriza o Executivo a abrir crédito especial, junto à Secretaria de Educação e Cultura, para a revitalização da praça anexa à Paróquia São Pedro Apóstolo e a construção da nova casa temática. Também, em primeira votação, foi aprovada a autorização da abertura de crédito suplementar no exercício de 2022, no valor de mais de R$ 570 mil. Segundo o projeto, os valores serão utilizados no desenvolvimento de diversas ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, entre elas, a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, material de consumo, obras e instalações.